Começa dando aí uma distância, ou seja, uma determinação que ele não pode ficar a tantos metros ali da pessoa. Mas então ele é obrigado a sair da casa? Ele é obrigado a sair da casa. Praticamente a primeira coisa que acontece, o agressor é obrigado a sair de casa. Muitas vezes a mulher sai da casa, né? Na maioria das vezes, inclusive, é o que acontece, porque muitas vezes fragilizada pela violência recorrente tantos anos, ela fica muito impossibilitada de trabalhar, de manter seus filhos e fica sempre na dependência econômica daquele agressor e muitas vezes suporta por muito tempo essas agressões em função disso. E quando ela não vê mais saída e ela sabe que ele não vai sair por legítima vontade, ela tem que tomar essa medida. Se ela não tem um familiar, se ela não tem um recurso, o que acontece? Já existe um abrigo, um albergue, como é que funciona? Exato. Por sorte, nós temos em Belo Horizonte... Em Belo Horizonte temos isso. Em Belo Horizonte nós temos equipamentos da Prefeitura Municipal que servem justamente para essa finalidade. Nós temos a Casa Bem-Vinda, que foi bem vista aí na reportagem, que serve como porta de entrada para essas mulheres. E ali é feito todo um acompanhamento psicológico, social, e se vê, vendo a necessidade de um abrigamento, essa mulher é encaminhada para um abrigo, que é um lugar onde ela estará totalmente em segurança, ela e seus filhos até os 18 anos. Este é um lugar preparado para esta finalidade e é mantido em sigilo. Somente nós que estamos nessa empreitada sabemos realmente este endereço. Se trabalha. Então, essa mulher fica realmente resguardada do seu agressor. Esse lugar conta com toda uma equipe preparada para apoiá-la psicologicamente. O senhor consegue cuidar de quantas pessoas? Hoje nós temos a capacidade de acolher 10 famílias, digamos, porque nós contamos a família. Normalmente a mulher não vai sozinha. Muitas vezes ela leva as suas crianças menores, até os 18 anos. E para essas crianças é oferecida a estrutura de uma escola próxima a este lugar, para que elas não percam aquela frequência escolar. As mulheres estão em contato com seus filhos o tempo todo, o que é muito importante, porque a violência não é somente contra a mulher, a violência é contra a família. Então, essas crianças são traumatizadas, são fragilizadas e têm que ser abrigadas também. Você está assistindo e você está aprendendo. Belo Horizonte, principalmente, o trabalho funciona muito bem. Se você sabe que alguém está precisando realmente de um tipo de ajuda, nessa violência no lar, você precisa ajudá-la, trazer ela em uma delegacia, ou então aqui no Ministério Público, e aprender realmente como é que isso funciona. Bom, doutora Lorela, eu queria perguntar qual é o trabalho da defensoria pública. As pessoas veem tantas organizações e ficam pensando, bom, aonde que eu vou primeiro? E o que que eu faço? E no caso da defensoria, explica para a gente como é que funciona. E se alguma pessoa que está assistindo agora gostaria de tomar alguma atitude, ele procura quem, tem algum telefone? A lei, ela é muito inteligente porque ela permite a mulher escolher onde ela quer ir primeiro. Ela pode ir primeiro na defensoria pública, que hoje está funcionando na Casa de Direitos Humanos, no centro da cidade, na Avenida Amazonas, com a Rua São Paulo, que está funcionando. No mesmo local está funcionando também o plantão da Delegacia de Mulheres. E ainda funciona o centro de referência da mulher do Estado, que é o CERN, Isoleta Neves. Então, ali naquela Casa de Direitos Humanos, a mulher já tem três lugares de porta de entrada. Além disso, temos o bem-vinda, que já foi falado também, que é a porta de entrada. Temos a promotoria e temos o judiciário. Então, a mulher é onde ela se sente mais acolhida. Nisso, eu falo dos centros de referências para as mulheres que estão inseguras em procurar ajuda. Lá tem psicólogo, tanto no CERN quanto no bem-vindo. Então, ela precisa se preparar para ela tomar as atitudes judiciais. Porque não adianta ela fazer um boletim de ocorrência e voltar atrás, porque ela vai estar fortalecendo a agressão contra ela. Então, ela vai sofrer a violência maior no futuro. Agora, a Defensoria Pública, a gente pode ser a porta de entrada. Mesmo antes do boletim de ocorrência, nós tomamos o depoimento da mulher, pedimos a medida protetiva. Se a delegacia pediu a medida protetiva, nós vamos acompanhar as medidas protetivas com as medidas protetivas também que nós fazemos. E essa medida protetiva, o que acontece? O juiz analisa liminarmente, em 48 horas, se é caso de aplicar a medida protetiva ou não para essa mulher. Que pode ser o afastamento do lar do agressor. O que acontece muitas vezes na prática. O juiz dá a medida protetiva, o oficial de justiça vai no lar, intima esse agressor, ele não sai. Aí, depois de um mês, dois meses, essa mulher aparece na Defensoria e fala o agressor não está cumprindo a medida protetiva. Eu falo, sorte sua que você está viva. Porque ele está descumprindo a decisão judicial e você ainda não falou. Como hoje a vereadora já falou, nós não temos a bola de cristal. Então, é importante procurar. A Delegacia de Mulheres de Plantão funciona 24 horas. Tem várias instituições dentro de Belo Horizonte, como, vou repetir, a Defensoria Especializada, a Promotoria, o Judiciário, os Centros de Referências e a Delegacia. Então, você tem muito lugar para procurar ajuda aqui. E no interior também tem. E na região metropolitana também tem muito lugar para procurar. ou tem dúvida onde ir, ligue 180, que é o canal de telefone com a SPM, que ela vai indicar o endereço mais próximo para você procurar ajuda. Olha, nós estamos até aproveitando. Eu já ia pedir aqui de novo qual que era o endereço, qual que era o telefone. Ficou facinho, diz que é 180 e explica o que anda acontecendo e eles vão indicar para você aonde você deve ir. Olha, já contamos com algumas participações. Por favor, corra, pegue o seu telefone e ligue para nós. O mais rápido possível, porque uma hora passa rapidinho, você vai ver. Olha, o Mariano, onde a mulher deve procurar ajuda? Mariano, 180 ou então Avenida Amazonas com São Paulo. Pode ir lá rapidinho também. Casa de Direitos Humanos, do lado da UAI. Do lado da UAI. Casa dos Direitos Humanos, Avenida Amazonas. Como é novo, todo mundo conhece a UAI, da Avenida Amazonas. Então, do lado. E também o Bem-Vinda. O Bem-Vinda. Vamos anotar aqui também, onde que é o Bem-Vinda. É na Rua Hermílio Alves, número 34, Santa Tereza. Bem próximo à Avenida do Contorno. Eu vou pedir para a produção deixar ali para a gente, olha, a Casa Bem-Vinda, Rua Hermílio Alves. O outro endereço aqui também, da... Avenida Amazonas, 558. Avenida Amazonas, 558. E lembrar bastante, o telefone é o 180. Facim, facim, facim. Mais uma participação, Suliette. Eu acho que a mulher, por ser coagida, não denuncia. E com isso o homem se sente no direito de fazer o que faz. Bom, ela tem que denunciar, né? A questão da violência contra a mulher... Nós retomamos... Na realidade, a sociedade despertou para a questão da violência contra a mulher na década de 70 e 80. Daí vieram as delegacias de mulheres, lembrando que elas constam, inclusive, da Constituição. Isso é fundamental. Foi uma luta nossa, e eu tive a honra de participar dela de uma forma muito efetiva, que está lá na Constituição, que cabe ao Estado criar mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher. Então, nós criamos as delegacias de mulheres, que foi o primeiro país, planeta, nós saímos na frente. A nossa delegacia de Belo Horizonte foi modelo em nível nacional e internacional. É uma delegacia, muito mais do que uma delegacia, ela tem um grande serviço de apoio com psicólogos, com reuniões do ar, com assistentes sociais, enfim, é de fundamental importância todo esse equipamento lá dentro, toda essa estrutura, para que aquela mulher tenha a certeza do que ela quer da vida dela. Agora, se ela está no conformismo, que essa história vem do início da história da humanidade, desde Adão e Eva, desde a própria Bíblia, que está lá, a mulher é sede submissa ao seu marido, a gente não pode deixar de registrar essa questão, você já disse aqui, das premissas dos ditados populares, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mulher, quanto mais apanha, melhor fica, ele não sabe o que está batendo, mas ela sabe o que está apanhando. A sociedade incorporou isso e virou, assim, o direito legítimo do exercício da autoridade marital. E, no caso dos maus-tratos aos filhos, da autoridade paterna. Então, nós temos que romper com isso. O que nós precisamos é mudar a cultura. Eu digo, assim, que eu me sinto muito gratificada com tudo o que fizemos nessa questão da mulher, e eu estou nisso há quase 40 anos, porque é muito mais do que punir o cidadão, do que indiciá-lo e mostrar para a justiça que ele cometeu um ilícito penal, é o fato de mudar a cultura. Porque hoje já não se bate mais como antigamente, porque sabe que tem a Delegacia de Mulheres, que tem a Defensoria Pública, que tem a Lei Maria da Penha, que funciona até como fator psicológico. Então, o que nós precisamos é isso, mostrar, inclusive, para as próprias mulheres, mães e professoras, grande maioria responsável pela educação dos filhos e filhas, que nós não podemos ter a educação diferenciada para os nossos filhos. Nós não podemos perpetuar a cultura machista, que podemos ser tolerantes com a agressividade masculina e não podemos ter nenhuma tolerância com a agressividade feminina. Não que a gente esteja aqui dizendo que tem que ser tolerante com a agressividade, mas é a realidade. As nossas histórias infantis, elas mostram isso, a mulher é a bela adormecida, o homem é o príncipe encantado, a nossa educação. Como é que está sendo? E aí, a coordenadoria, a Cláudia Rocha, tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque como que a educação está sendo levada para as nossas crianças e adolescentes? É aquela educação onde o conteúdo é extremamente discriminatório à mulher, mostra aquela superioridade de gênero, não é só conteúdo, não é, Laurel? São também as ilustrações. Então, com isso, o dia que nós conseguirmos literalmente romper com isso, já rompemos muito. Então, mulheres, saibam que nós já tivemos muitos avanços, mas muitos, muitos. E digo, porque eu, por exemplo, entrei para a Polícia Civil, delegada de polícia aos 23 anos de idade, numa área absolutamente dominada por homem. Mas eu tive a coragem, fui ousada, e entrei hoje, nós já temos aí quase 30% do nosso quadro composto por mulheres, que têm feito um brilhante trabalho num terreno até então dominado por homem. Verdade. Mas as mulheres estão dominando tudo. Eu lembro na faculdade de Direito, sem brincadeira nenhuma, na primeira vez que eu estava começando o primeiro semestre, devia ser assim, 30%, 40% eram homens. Sem brincadeira nenhuma, no final da formatura, 70%, 80% já eram as mulheres que estavam entrando na escola. Os concursos públicos, hoje em dia, a gente costuma comentar entre nós o seguinte, o homem tem aquela obrigação de praticamente estudar e ter que trabalhar. E o que acontece logo depois é que os homens não têm tempo para fazer, estudar para os concursos, e a mulher fica em casa, vai estudar, vai ter mais tempo e mais dedicação. E a maioria está passando aí como delegada, promotora, procuradora. E a maioria está passando.